O que você conhece agora? Góai jura Yardena Sitia Chota Chaja Você vê que está na mesma coisa. E aí faze o bairro. Dehais ar camarão. Aspôs. O choclin, bachô. Pânjo da asp. Anei, é chitre, bachô. 1 chitre. 3 chitre. 3 chitre. 1 chitre. 1 chitre. 1 chitre. 1 chitre em 2 chitre. 7 chitre. 2 chitren. É 1 chitre, 1 pao. Nós vamosキャães. 9 chitre. 1 chitre tem 3 chitre. coroneloôlei. dos calce. 1 chitre. 2 chitre. 2 chitre. esse é claro que você viu isso tudo que você viu e eu vouatti e eu vou lá eu vou te ajudar eu vou te ajudar eu vou te ajudar você estava te ajudar por favor O que é o que é o que é o que é o que é? Não é um homem, mas eu vou te dar pra lá. A gente está aqui, eu vou te dar pra cá. E você vai? Você vai pra lá? Você vai te dar pra lá, eu vou te dar pra lá. 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 o luxo de ser um pouco aqui 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 Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado por assistir!